Faz falta sentir-se bem pra ver Clareçar o que pode acontecer Aguenta um passo de cada vez Motiva um pouco de luz e ter Entrega de peito aberto e mais Te amar pra vida calentar Junta, canta e arranca Grito, sobe a garganta Cria, cria que vai curar Junta, canta e arranca Grito, sobe a garganta Cria, cria que vai curar Clarear 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 Quero te ver se perder Colar Colar Clarear Cria, cria que vai curar Junta, canta e arranca Grito, sobe a garganta Cria, cria que vai curar Junta, canta e arranca Grito, sobe a garganta Cria, cria que vai curar Parapapaparara 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 Cria, cria que vai curar Onde mais me sinto vivo é na música Onde mais me sinto viva é na música Sei que a melhor terapia é a música Sei que a melhor terapia é a música Tava tudo pra ele Tava tudo pra ele